A foto no RG é Jean Robert Borges, 27 anos. Agora, com cabelo longo, cacheado, blusinha decotada e saia jeans, o Jean mudou e é conhecido como Giovanna Silva. Ele, ou ela, como vocês acharem melhor, foi preso na companhia de Valéria Lobo com 28 anos, embarcando em um ônibus com esta pedra de crack e outra de cocaína e vários papelotes da droga na rodoviária de Maringá. Exatamente, é muito importante para a Polícia Militar o serviço do 181. Através dele a gente consegue diversas informações, que consegue direcionar o policiamento e a aplicação dos policiais. Então a gente soube, através da denúncia, que havia envolvimento de traficantes em viagens a ônibus. Sendo assim, abordamos o ônibus da Garcia e conseguimos identificar esses dois indivíduos. O destino do material ilícito era a capital paranaense, Curitiba. A polícia só encontrou o entorpecente escondido, porque recebeu uma denúncia de que ele estaria em meias acopladas na bolsa do Jean Giovanna. Durante as revistas a malas dos passageiros, todo o entorpecente foi encontrado. Exatamente, durante uma abordagem a um ônibus, a Polícia Militar conseguiu identificar uma quantidade grande de drogas e encaminhar os dois envolvidos para a delegacia. O acusado de tráfico de drogas diz que não tem nada a ver com a história e que transportava o material sem saber de sua procedência. Estava só transportando. Você recebeu um valor, uma quantia exata ali para transportar droga? Exatamente, eu não ganhei nada com isso, não ganhei nada. E infelizmente, olha o que eu ganhei. Só foi isso que eu ganhei. Desde criança você tem esse lado mulher, esse lado feminino seu? Exatamente. Nunca agiu no mundo do crime, nunca fez nada de errado? Não, nunca fiz nada de errado, só teve só desacerto, só coisas que não prestou para mim. De homem para mulher, queria viver uma vida boa, uma vida normal, e acabou se envolvendo agora com coisa errada e caiu, né? Sem saber. É, infelizmente. Foi isso que aconteceu. Seu marido está preso? Está. Ainda, segundo ele, os motivos do transporte da droga seria a necessidade financeira, e que não sabia que era a craque e cocaína que estava transportando. Casado ou casada com outro homem, Jean, Giovanna, preza pela integridade da família. E aquelas cartas de amor ali, você que enviava para ele ou ele para você? Não, aquelas cartas são deles para mim. Sou casada já faz tempo, já. Infelizmente, agora volta para trás das gratas. Fazer o quê, né? São coisas que acontecem. Qual que eu tenho recado aí para as pessoas que às vezes fazem esse tipo de transporte? Não tenho recado nenhum. Cada um tem a sua consciência e faz o que quer da sua vida. Mas acho que às vezes fazem esse tipo de transporte. Tchau, tchau.